Eu vou explicar para você as diferenças agora entre emoção e sentimento, queridão, queridona. Emoções, como eu disse, são respostas observáveis, automáticas do corpo a um evento externo, a um fato específico. Então você é impactado sensorialmente, você vê, ouve alguma coisa, tem alguma percepção sensorial e aquilo dispara em você, desperta em você uma reação automática àquele fato, àquela coisa a qual você está exposto ou está exposta. Queridão e queridona, já se inscreveu no meu canal, já ativou as notificações? Aproveita, convida as pessoas do seu relacionamento que você ama para ter acesso aos conteúdos do meu canal. Então, de novo, emoções são reações automáticas e passageiras. Ninguém fica com raiva a vida inteira, ninguém fica com medo a vida inteira, nem triste a vida inteira, nem alegre a vida inteira ou o tempo todo. Esta é uma característica da emoção ou das emoções. Sentimentos, queridão e queridona, são fruto, um sentimento é fruto da sua experiência subjetiva, isto é, o sentimento resulta da emoção. Então, a emoção é uma resposta do corpo a um fato, ok? O sentimento é uma resposta a essa resposta do corpo aos fatos. Uma característica do sentimento é a seguinte, ele não é observável e nem é passageiro, ok? Então, o que eu sinto é uma condição de ser e não uma condição de estar. Por exemplo, quando eu olho fulano, eu olho a minha mulher, por exemplo, isso me desperta sensações, ok? As sensações são emoções, atenção. Agora, as emoções que ela desperta em mim, despertam, produzem um sentimento. Este sentimento eu vou chamar de amor, ok? Então, você olha para o seu filho, para a sua filha, ele desperta em você uma classe de sensações, uma classe de emoções. Essas emoções, que são transitórias, geram um estado de ser, uma condição de ser, que é o afeto que você tem pela pessoa que eu estou chamando de amor, ok? Como também eu olho um fulano, né? E esse fulano e fulana, que me é um desafeto, produz em mim uma série de sensações, uma classe de sensações, que eu vou dar o nome de raiva, por exemplo, ok? E essa classe de sensações, que eu dou o nome de raiva, produzem em mim, despertam em mim um sentimento de ódio. Vocês compreendem isso?